É verdade, o jornal O Vale lançou na edição de hoje, dia 14 de abril de 2011, que a Câmara estaria interessada em fazer uma revisão no salário do prefeito Roberto Peixoto, passando de R$ 11 mil para R$ 18 mil, mais ou menos, alguns quebrados são esses os números. Isso não pode acontecer, primeiro porque você só pode fazer fixação de salário de prefeito, vereador ou agente político no último ano do governo para valer para os quatro anos seguintes. Nesse período, a única coisa que é possível ser feita é a correção monetária, você não pode dar aumento real. Isso é o primeiro ponto. Segundo, que o prefeito também não pediu isso e já declarou que não quer receber esse aumento e que se esse aumento vier, ele vai doar esse aumento. Portanto, na verdade, é uma manobra que parece que alguém andou querendo fazer, no sentido de permitir que algumas pessoas que tiveram o seu salário modificado, seu salário nominal modificado com essa última lei que foi aprovada aqui na Câmara, que apropria a hora extra, quando você coloca os anuênios em cima disso, tem alguns que passaram a ganhar mais do que o prefeito recebe hoje, mas não podem receber, porque ninguém pode receber mais do que o prefeito. Então, na verdade, eu acredito que isso foi uma tentativa, alguém deve ter vindo buzinar no ouvido de alguém na Câmara, não sei os nomes, mas que queriam fazer uma correção para permitir que essas pessoas recebessem um salário que é maior. Só que não é assim. Eles vão poder receber, sim, na próxima legislatura, quando a Câmara fixar o salário do prefeito. Nesse momento, eu até esperava para o seu prefeito, ao invés de dizer que doasse a sua parte de aumento, caso ela venha, que ele vetasse. Isso é o que se espera dele, porque aí, se ele aceitar isso para doar, a despesa para o cofre público vai sair. E não devia sair.